Afinal de contas, pode vacinar crianças e adolescentes contra a Covid-19? Sim ou não? Por que o Ministério da Saúde suspendeu e depois voltou atrás em relação a vacinar crianças e adolescentes? Meu filho deve tomar vacina contra a Covid-19? Se você está com estas dúvidas, fique comigo e acompanhe este vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, sou Wilson Bru, enfermeiro e professor do curso de Enfermagem e dos Programas de Residência Multiprofissional. O vídeo de hoje rendeu muita polêmica na semana passada e muitas dúvidas ficaram no ar em relação a vacinar crianças e adolescentes aqui no Brasil. Mas afinal de contas, meu filho deve tomar a vacina contra a Covid-19? É importante destacar o comportamento de outros países em relação a vacinar esta população, os jovens menores de 18 anos. Depois que a Pfizer aprovou vacinar adolescentes de 12 a 15 anos, vários países na Europa começaram a vacinar seus adolescentes com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. A Espanha, por exemplo, já vacinou a maioria dos seus jovens de 12 a 19 anos, com pelo menos uma dose. A Dinamarca vacinou grande parte dos seus jovens de 12 a 15 anos, com pelo menos uma dose. Outro país que vem se destacando em relação à vacinação é a França, Pois os franceses até a última semana havia vacinado 66% dos jovens de 12 a 17 anos, com pelo menos uma dose. E 52% desta população com duas doses. Outro destaque vai para os Estados Unidos e o Canadá, que desde maio estão vacinando com a Pfizer os adolescentes a partir de 12 anos. Já o Brasil havia recomendado, após uma portaria do Ministério da Saúde, a suspensão da vacinação em jovens sem comorbidades. Ou seja, aqueles jovens que têm algumas doenças como diabetes, hipertensão e problemas de imunidade baixa. Então estes adolescentes sem estas comorbidades, o Ministério da Saúde vetou a vacinação. O fato gerou revolta entre vários especialistas em vacinas. E, portanto, na última quinta-feira, no dia 22 de setembro, o Ministério da Saúde voltou atrás e liberou a vacinação para estes adolescentes. Mas por que, então, o Ministério vetou e depois voltou atrás em relação a esta decisão? Acontece que um adolescente morreu após tomar a vacina contra a covid-19 e os testes que foram realizados neste adolescente mostrou que a morte não foi em decorrência da vacina. Portanto, após analisar esta situação, o Ministério da Saúde voltou atrás e liberou a vacinação para estes jovens, para estes adolescentes. Então, após analisar os fatos, foi descartado esta morte relacionada à vacina. Inclusive, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para que você entenda quais eram as recomendações do Ministério da Saúde. Mas e aí? Posso vacinar o meu filho de 12, 13, 15, 17 anos? Qual é a recomendação agora? A resposta é sim, desde que o imunizante seja o Cominarte, fabricado pela Pfizer-BioNTech. Mas e você, pai, mãe, vai vacinar o seu filho? Deixe um comentário aqui, deixe a sua opinião que eu vou ler e vamos interagir aqui neste tempo. Já sabemos que estas vacinas causam reações e muitas vezes reações fortes. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar um card aqui para que você assista depois e entenda mais quais são estes efeitos adversos. Mas, mesmo assim, é importante nos preocuparmos com os nossos jovens, com as nossas crianças, em relação à infecção da Covid-19, principalmente porque as escolas estão voltando. E esta população, estes adolescentes, são pessoas que estão mais propensas a aglomerar, a frequentar lugares, muitas vezes sem distanciamento entre as pessoas. Então, é importante que você leve o seu filho para se vacinar. Mas, deixe a sua opinião aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Bem, gente, este era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Isso é muito importante. Ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. E chegou agora, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e receber o nosso conteúdo toda semana. E agora nós temos o Seja Membro. Se você quer ajudar o canal, clique aqui, Seja Membro e tenha benefícios exclusivos. E se preferir, siga as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.